E uma notícia não muito agradável, uma pesquisa revela que diabetes cresceu 61,8% aqui no Brasil. O Ministério da Saúde mostra que as mulheres lideram o diagnóstico da doença com 9,9% contra 7,8% entre os homens. O levantamento revela ainda que no Brasil o indicador de diabetes aumenta com a idade e é quase três vezes maior entre os que têm menor escolaridade. A estimativa é que cerca de 17 milhões de brasileiros adultos sofrem com a doença que mata 72 mil pessoas por ano no país. A falta de uma alimentação saudável, somando com outros fatores como a ausência de atividade física, é um dos principais fatores para adquirir a doença. Hoje, em torno de 87% das pessoas que têm diabetes, elas têm acesso aos programas públicos de medicamentos para a doença. Então, o controle medicamentoso, ele é possível e esse acesso se dá através da rede pública sem custo para as pessoas.